Tudo bom, pessoal? Cedinho aqui, dia fechado, tá nublado, meio chovendo, mas vamos lá, vamos indo pro escritório, vamos conversar um pouquinho aqui. Ontem eu tinha gravado dois vídeos, eu vou gravar, vou ter que gravar esses dois hoje também, porque ontem eu gravei lá no escritório, mas na hora de fazer o upload dos vídeos, de eu enviar pro pessoal que faz a edição, o arquivo se perdeu e eu deletei. Então, vamos lá, vamos gravar de novo, vamos trazer até um pouco mais de informação aqui pra vocês. Nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês sobre uma questão pessoal, porque eu tava conversando ontem com um amigo meu, cliente meu também, a gente tava falando sobre economias, né, e eu acho que a gente precisa, esse é o tipo de situação que a gente precisa pensar bastante e avaliar bastante aqui nos Estados Unidos. Costumo trazer aqui pra vocês, eu tento ser o mais transparente que a gente consegue ser e falar pra vocês sobre assuntos que muitas vezes são tabus, às vezes desagrada as pessoas e infelizmente quem se sentir desagradado talvez não tenha preparo pra sair de país ou pra se enfrentar uma nova jornada em um outro lugar. Mas vamos lá, o que eu quero falar com vocês? Ele tava comentando comigo sobre a influência que existe no Brasil dentro das escolas, dos chamados, a palavra nova pra mim que eu ouvi ontem aí, rolezinho, né, que a molecada hoje fala, ah, hoje o rolezinho vai ser no shopping, hoje o rolezinho vai ser no parque, hoje o rolezinho vai ser, sei lá onde. Então, aprendi uma palavra nova ontem e eles estavam dizendo pra mim, né, esse casal tava dizendo pra mim e falou, poxa Daniel, é super complicado porque no Brasil existem muitas más influências dentro das escolas, né, e a gente tem aí os amigos que não são amigos na verdade, são aqueles que chegam ali pra literalmente destruir em poucos minutos o tempo todo da sua educação, da educação que você tentou dar pro seu filho, da educação que você tentou dar pro seus filhos, pras suas crianças, enfim. E se você imagina que nos Estados Unidos isso vai ser diferente, você tá completamente enganado, né, porque isso existe aqui constantemente, meu filho vira e mexe, conta pra mim que o banheiro da escola ela cheira maconha, porque as pessoas vão lá com aquela porcaria daquele vape, não sei como essas crianças conseguem ter acesso a isso, porque são adolescentes, né, eles nem cigarro, eles conseguem comprar aqui, eu acho que a idade pra cigarro aqui é 21 anos, graças a Deus eu não fumo, graças a Deus meu filho também não fuma, e essa é uma coisa que eu fico sempre muito esperto com ele, e até porque eu perdi meu pai de câncer do pulmão, então a gente tem aí, eu criei meu filho o tempo inteiro sempre falando muito isso, porque isso pra mim é uma coisa que me incomoda, sempre fico de olho, e ele vem sempre e me conta, né, que no banheiro tem muito disso. No Brasil, eu lembro que a gente tem diversas drogas aí que acabam acontecendo, né, infelizmente, principalmente na minha época a gente via muitas pessoas usando aí cocaína, maconha, essas coisas, aqui nos Estados Unidos as coisas são um pouco diferentes, né, não vou dizer que é mais pesado, porque é muito relativo isso, mas nós vemos muito aqui, muitas pessoas usando heroína, usando metanfetaminas e seus derivados e por aí vai, né, e muita maconha, muito, muito, eu acho um absurdo isso, a forma com que isso foi liberado, eu sou contra a liberação, né, de maconha, porque o que que acontece? Você vê muita gente fumando no trânsito, e é muito comum você estar no trânsito, trânsito parado, em rodovia, e você sente aquele cheiro da maconha no carro da frente, ou no outro da frente da frente, e você dirigindo, você vê a fumaça saindo, então assim, quando você tem uma alteração da condição normal de atenção da pessoa numa situação na qual ele tem uma arma na mão, e o carro é uma arma com certeza, né, é muito perigoso, eu não tô nem aí se ele tá colocando a vida dele em perigo, porque a vida é dele, o problema é dele, se ele não tem essa consciência de que ele pode se envolver num acidente e morrer, isso é um problema dele, mas ele colocar a vida dos demais ali em volta, e aqui é permitido você dirigir com 16 anos, né, então você imagina essa molecada que vai pra escola e usa droga no banheiro da escola, saindo da escola, pegando carro e fumando no trânsito, porque essa molecada é molecada, vamos ser bem realistas, né, essa história de que não, ele com 16 anos tem consciência pra dirigir, não tem, não tem, a realidade é essa, não tem, né, mas aqui é assim que funciona, enfim, eu acho que se você quer ser liberal em algumas áreas, você tem que ser extremamente cauteloso em outras, né, e quando fizeram a liberação de maconha medicinal e o caramba aí que inventaram essa história, eu acho que deveria ser especificamente medicinal mesmo, né, e direcionado pra pessoas que efetivamente precisassem da substância e não liberar da forma que foi liberado e dando acesso que tá dando acesso, porque os traficantes estão aí, né, e o traficante não quer dizer que aquele cara é totalmente irregular ali que tá, não, é o irmão do menininho ali que achou legal, que tem 21 anos, que achou legal, que pegou uma receita ali, que ele pagou 50 dólares na receita, comprou a droga e deu pro irmãozinho mais novo ali, e o irmãozinho mais novo vai levar pro seu filho na escola, essa é a realidade, né, então, muitas pessoas vêm falar comigo, poxa, mas como é que eu fiscalizo, como é que eu faço, não existe, existe criação, a criação que você dá pro seu filho, o suporte que você dá, a proximidade que você dá, isso vai fazer uma diferença absurda na vida dele, e é hipócrita quem disser que isso não vai fazer, vai fazer, né, e outra coisa, quanto mais as pessoas mantêm os filhos na rua, e eu vejo isso constantemente, isso, constantemente, é uma idade difícil, a adolescência é um momento muito difícil da vida das pessoas, tanto pro adolescente, quanto pro adulto que está vivendo com o adolescente, porque quem é pai de adolescente sabe disso, mas a gente precisa ter aí um equilíbrio, né, a gente precisa enxergar aí um equilíbrio, não adianta só a gente dar pancada na criança o tempo inteiro, a pancada que eu falo é criticar, né, não bater, né, até porque os adolescentes hoje são muito grandes, você vai bater no adolescente capaz de você apanhar, e não adianta você ficar nessa situação de confronto o tempo inteiro, e numa conversa que eu tive com um amigo meu, eles estavam falando, né, poxa Daniel, mas o Rafa vai pra Fórmula 1, que ele corre, né, ele corre hoje de Fórmula, mas ele vai pra Fórmula 1, vai ser um futuro piloto, eu, sinceramente, honestamente pra vocês, não é uma expectativa que eu tenho, e também não é uma expectativa que eu aposto, né, porque é muito difícil você chegar lá, e o Rafa deveria ter começado muito antes, mas o dinheiro que eu gasto, e eu me privo de muitas coisas pro meu filho poder correr de forma, porque é um esporte razoavelmente caro, apesar dele ter aí vários outros apoios, e que reduzem muito o meu custo nisso, se eu precisar me sacrificar ainda mais pra ele estar ali, eu vou fazer, e não é porque eu imagino que ele vai virar um piloto de Fórmula 1, que ele vai virar um Lewis Hamilton, um Ayrton Senna, pelo contrário, é porque quanto mais focado ele tiver no esporte, mais pessoas ele vai ter ali, em volta dele, que cuidam da saúde, que cuidam do bem-estar dele, que se preocupam com essa questão da manutenção da integridade física, que é sempre importante, ele vai estar indo numa academia pra se preocupar com o físico dele, com o condicionamento físico dele, ele vai estar se preocupando com a alimentação, e ele vai estar fora da rua, né, que quando você não cuida, a rua cuida. E muitos dos finais de semana do Rafa são praticando esporte, né, então se ele está praticando esporte, ele está longe da rua da mesma forma. Então é tudo um jogo de equilíbrio, né, e se você tiver essa consciência de que, olha, não, eu não vou investir num esporte porque é muito caro pro meu filho, eu vou, sei lá, eu prefiro comprar uma casa, eu prefiro juntar dinheiro pra comprar um carro novo, uma casa nova, um, sei lá, fazer uma viagem, lembra que se a rua cuidar do seu filho, o dinheiro que você vai gastar pra colocar seu filho num rehab, Deus o livre guarde, ou colocar seu filho pra tirá-lo de um vício, ou ficar noites em claro procurando ele na rua, porque você não sabe onde ele está e o que ele está fazendo e como ele está, Deus nos livre guarde, mas o dinheiro que você vai gastar com isso é muito maior, né, e a tranquilidade e o equilíbrio que você vai transmitir pra sua família não tem preço, essa é a realidade, né, então eu falo isso sempre pras pessoas, eu decidi vir para os Estados Unidos consciente desse tipo de situação, eu me livraria de muitos problemas que existiam no Brasil, como a insegurança pública, que era o que mais me preocupava e é o que mais preocupa a grande maioria das pessoas, é muito diferente você deixar uma criança, um adolescente, uma sua esposa andando à noite nos Estados Unidos em bairros bons e seguros, do que você deixar as pessoas, a sua mesma família num bairro bom, São Paulo, Moema, Jardins, Campo Belo, sei lá, Planalto Paulista, são bairros bons, mas são bairros inseguros, né, e cada vez piores, então isso é muito diferente nos Estados Unidos, mas não imagine que em qualquer lugar do mundo o seu filho não vai ter acesso a coisas ruins, e quando eles têm acesso a coisas ruins, o que vai falar mais alto são os valores que você passa e a proximidade que você está dele, né, então isso não serve só para os seus filhos, serve para você também, serve para o seu marido, para a sua esposa, para os amigos que você tem em volta de você, muitas vezes você vai ser julgado e condenado por quem está do seu lado, e eu já contei histórias aqui no canal de pessoas que foram presas, simplesmente porque houve uma denúncia de uma outra pessoa que estava trabalhando no restaurante, e a polícia chegou ali, o Ice chegou ali e falou assim, eu quero ver de todo mundo, já que eu estou aqui, eu quero ver de todo mundo, né, então o que você coloca do seu lado é muito importante, é muito importante seus filhos também terem essa consciência, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que vocês acham desse tipo de vídeo, trazendo um pouco de experiência do que a gente vive aqui, eu acho que pode ser legal também. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.